Olha lá, aí o Tobirama tem 80 selamentos, então conforme a gente for abrindo a gente consegue pegar a frag dele, agora não sei o que vocês querem, vocês querem que eu pegue o Naruto primeiro, eu tenho 5 mil cupons aqui pra poder gastar nele, não sei se dá pra recrutar ele com 5 mil, ou vocês querem que eu pegue o Tobirama? Porque o Orochimaru é só clicar aqui, olha lá, eu tenho 345 pontos, o Orochimaru é só clicar aqui, qual que vocês querem primeiro? Naruto, Naruto, pega o Tobirama, tanto faz, é realmente, tanto faz, aí você tá vendo, cada um pergaminho desse que eu comprar, na verdade, conta como 3 aberturas do baú dele, tá ligado? Tá ligado? Então eu vou tá abrindo 30 vezes, com 4800, eu vou gastar até tudo, tá ligado? Eu não vou ficar guardando não, porque eu sei que esse pergaminho aqui é o pergaminho do futuro, pra quem não sabe, os ninjinha novo agora, os ninjinha lançamento, as novidades, vai vir tudo nesse baú aqui, ó, e esquece esse baú flopado aqui, ó, tá vendo esse baú flopado aqui, ó? Que você pega ninja random, esse baúzinho de shio aqui, agora só vai vir ninja que você já tem, muito provável, se você for um jogador veterano. Tô sem esperança de que selar, é porque o selamento, esse jogo é muito fácil pegar, muito fácil mesmo, diferente desse, desse daqui, ó, esse daqui, você precisa dessa notinha verde, precisa de lingote. Então, se a empresa for marceneira, muito ninja top vai vir aqui primeiro. É agora, clã. Olha como vem, veio roxo, roxo não é muito bom não. 10 frag dele, ô, beleza. Se vier de 10 em 10, tamo safe, cara. Vamos ver. 5 frag, aí flopou. Aí flopou, cara, 5 flag, flag. 5, 5 frag é flop. 5 frag é flop. Então a gente já tá no prejuízo. 10 frag. Vamos, clã, caralho. Então a gente tá bem ainda, tamo bem ainda. Pra 10 pergaminhos tamo bem. Mas tem que vir só 10, só 10. Ou 15. 10 frag! Vamos, clã. Ai, meu Deus. Vamos, continuando. 10 frag! Eita, vai dar, hein? Falta pouco. Ô, vem dourado, por favor, pra vir tipo uns 15 ou 20 frag dele. 5 frag! Ah, tá trolando. Quantos pergaminhos eu tenho? Eu tenho 4 pergaminhos. 4 pergaminhos pra catar 30 frag. Hum, 75 barra 80. Cara, vai dar 75 barra 80, mano. Eu tenho o lingote? Eu nem tenho o lingote. Ah, não, eu tenho sim. Não, eu não tenho. Por favor, eu vou ter que comprar um a mais. Me ajuda, jogo. Não tenho. Não vai dar, cara. Eu tô preocupado, feio. Vai flopar, eu acho. Não vem nenhum dourado, mano. Esse roxo é frustrante. 10 frags! Aí, rapaziada. Por favor. Mais 10 frag. Se vier mais 10 frag, eu tô safe. Porque aí pode vir 5 ou 5. Tô safe, mano. Eu vou conseguir. Não, eu consegui já. Consegui. Porque o mínimo é 5 frag. Então já deu. Já deu, já deu. Pode vir 5, que na próxima eu vou tomar 5. Aí, ó. Nossa, cara. Com 10 pergaminhos. Vai tomar no cu, hein. Ganhei. Cara, foi contado, mano. Vai tomar no cu, empresa ferrada. Veio contado, mano. Veio contado, feio. Ah, você pode trocar pro jugo. Olha que legal. Se você quiser do jugo. Nossa, veio contado, cara. Ô, que sorte que eu não comprei. Pior que eu pensei, né? Não vou comprar o mensal, né? Eu pensei comigo. Esse mês eu vou sem mensal. Porque... Sabe como que é, né? Novidade chegando. Aquele baúzinho ali. É o top da balada. Dá pra transformar nele? Ah, não. Transformar em outra tela, né? Olha que coisa linda, cara. É muito bazar mesmo, né, feio? Lingotes ilícitos. O lingote ilícito tá como? Ah lá, dá pra transformar nele. É dois cartão. Olha lá. Uhul, rapaziada. Grande dia, cara. Grande dia, feio. Ah, não, mano. A gente tem muita sorte nesse jogo. Cê tá doido. Ó, a gente tem muita sorte nesse jogo, cara. É muito foda, mano. Ó, a esotérica dele se chama Impacto Explosivo de Chakra. Ele destrói o plano atual. Ele causa 70% de dano. E chamas de 6 a 8 inimigos, né? Então ele bate em muita gente aí no campo. O inimigo selecionado sofre flutuação. E quando a animação acontecer, o Naruto obtém um ataque comum extra. O resfriamento dele é bem alto. Então eu já não vejo ele como um bom primeiro movimento. A não ser que ele resete. O resfriamento dele é 3 rodadas. Achei meio pesado. O ataque básico dele, ele causa dano. A um inimigo aleatório e chamas. Com chance de causar repelimento. A perseguição, ele persegue repelimento. E causa queda. A primeira passiva dele, antes da primeira rodada. Antes da ação, né? Da primeira rodada ali, né? Antes da primeira ação dele ali. O Naruto recupera 20 pontos de Chakra. Enquanto o Chakra da sua equipe estiver acima do zero. Ele se torna imune a status negativo. Ah, igual o menininho, o criancinha. Criancinha é igual também de Chakra. E a outra passiva dele, né? Aquela que tem a cara da Kyuub ali, ó. Quando o Naruto lança a sua Esotérica, ele consome todo o Chakra da equipe. Quanto maior o consumo de Chakra, maior o dano da Esotérica. O maior dano que pode ser causado é 240%. Puta merda, cara. Então é aquelas comp, né? De... De ter bastante Chakra e tal. Pra poder causar muito dano. Vamos fazer um test drive com ele. Ó, o maloquinho de Sasuke. Legal que a gente vai quebrar o plano dele, né? Na próxima rodada. Deixa eu botar os dedos aqui nos botões, certo? Porque eu já tava com o dedo no... No Q ali, nos negócios. Ó, pior que todo mundo gera Chakra, né, cara? O Naruto gera Chakra, tipo... Menos o Asuma. A mentira é que o Asuma vai ser controlado. Ah, não. Não. Nossa, o Asuma já vai de base, hein? Aquele Sasuke ali, a gente vai ter que controlar ele. Ele já atacou mesmo? A gente taca o Shikamaru nele. Ele não tá imune. Mas ainda não vou tacar o Naruto na segunda rodada. Eu vou esperar... Ele pegar o Chakra dele. Eu vou segurar o... 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 O Shamas aqui pra poder parar o Kankuro. Vou tentar fazer o máximo de Chakra que eu conseguir agora. Ó, lá. A gente controla o Kankuro. Aí a gente vai ter o Chakra do... 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 Não deu muito dano, não. Não deu muito dano, não. Eu não sei se é porque ele já gastou 40. Tá ligado? Ele deu o quê? Uns 3, 4K em todo mundo? E eu pensei que ele ia dar mais dano. Só se ele precisa tá tipo topado. Tá ligado? Eu acho que ele só consegue dar muito dano topado. Tem que ser tipo... Um 100 de Chakra pra ele gastar 40. Aí os 60 que sobra... Ele dá um dano absurdo. Também baixei o One Punch e Main. Mas não passa da primeira fase. Porque tá bugada? O Shamas do Navegador é melhor, né? Você tá trolando, né, feio? Olha aqui, ó. Esse daqui é a técnica de controle do Shamas. Tá com cooldown. Se liga. Dois turnos ainda. Presta atenção. Vai virar a rodada. Vai tá zerado. O Shamas do... 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 Vile é o ninja mais doente de todos os tempos, cara. É que você é leigo, eu acho, nesse jogo. Mas pra você entender o que acontece. Tipo... Dependendo do Chakra que sobra. Na sua mão. Ele resfria a cada 20 uma rodada. Então você tem o controle dele 24 horas ali. Não só o controle. Mas você tem a bola de fogo também, se você quiser. Você tem o espelhinho, se você quiser. E você fala que isso não é roubado. Ou acho que você não entendeu o conceito de... De roubado nesse jogo. O Shamas é muito doente, cara. Olha lá. 100 de Chakra. Modo Fúria. Vamos ver. Olha lá, ó. Caralho, mano. Aparece mesmo. Nossa, feio. Que foda, feio. Da porra. Nossa, ele é muito roubado, né, cara? Roubado, hein? Aparece mesmo. Ele dá um delayzinho ali. Aparece a Kurama. Tá ali. É tipo... Você conseguiu atingir o 100 de Chakra. E aí Ele dá um delayzinho ali.